Galera, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma mega hiperconstrução Meu mundo já tá bem da hora, como vocês podem ver Eu ainda tenho muito o que aprender pra fazer sistema de redstone Mas o que eu consegui fazer foi esse tanque de guerra bem legal Olha aqui, também tem como entrar aqui dentro Eita, desculpa Deixa eu entrar Deixa eu parar de voar Agora olha aqui, tem uma alavanca Olha o que acontece se eu apertar ela Vocês tão ouvindo esse barulho? É fogo de artifício Eu vou ensinar como fazer esse tanque de guerra pra vocês Se vocês quiserem Gente, me desculpa se não dá certo Porque eu ainda não sou muito bom de redstone Então os materiais que vocês vão precisar para fazer esse tanque de guerra Uma argila preta Uma argila da cor da sua preferência Alavanca Vidro da cor da sua preferência Porta da sua preferência Redstone Redstone E qualquer coisa que atire da sua preferência Pode ser arco e flecha Arco e flecha não Gente, flecha Bola de fogo, arco e fogo de artifício Várias outras coisas aí que vocês podem colocar Então vamos começar É bem simplesinho Não dá muito trabalho Primeira coisa que vocês vão fazer Vão ser colocar oito Fileiras Oito blocos enfileirados Gente, deixa eu Fazer parar de chover Aí Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Aqui ó Oito Daí vocês vão pular Um, dois E vão colocar outra fileira da mesma proporção Oito Ah não gente, esqueci Gente, eu acho que eu fiz uns erros técnicos Se quiser Ai, desculpa Se quiser pode passar o vídeo Pode pular Que eu vou lá ver um negócio da construção Se você ainda estiver vendo Ai gente É que esse é o meu primeiro vídeo do canal Meu nome é André, né Meu nome é André Carpanel e Sabino E meu primeiro vídeo Só deixa eu ver uma coisa Aí gente Já vi Já vi uma coisa Pronto Quem pulou Pulou Eu falei algumas coisas lá Se vocês quiserem ver depois Na verdade é três Que a gente tem que pular Desculpa 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 Agora Vocês vão preencher tudo Daquela cor da sua preferência Eu Firo o verde Pra fazer um trem de guerra Só que vocês vão ter que Pular um desse espacinho Um desse espacinho Aí Mesma coisa com tudo Daí você preenche Vai preenchendo Mesma coisa desse lado Você vai ficar só com um Aí você vai preenchendo tudo E com dois de altura Primeiro Então daí você sobe Mais um De altura Eita Subi muito Dois de altura Só que você não vai preencher tudo Você vai deixar Dois bloquinhos Assim Agora Você vai ter que fazer Uma cabinezinha Eu não sei Como a gente vai fazer Uma cabinezinha Mais Aqui Aqui ó Você Enche três Você pende três Mais três Daí você coloca Mais três E mais três Fica meio grande Sim Daí você preenche O teto Olha que pôr de sol bonito Minecraft Lembra aquele vídeo Da sua cor De preferência Você vai Quebrar um bloco E vai colocar ele Vai quebrar Outro bloco E vai colocar ele Deixa eu colocar De novo Desculpa Aí Agora A gente coloca Assim O vidro Agora Dependendo da porta Sua Eu escolhi A de ferro Se você escolheu A de ferro Como eu Que pra ser mais militar Coloque a alavanca Pra abrir Né Óbvio Se você escolheu A de madeira Alguma outra Assim Você coloca Sem alavanca Né Agora Você vai ter que fazer Um tubinho Assim Você coloca Quebra Você pode fazer Agora Sabe o que você faz Você vai Pegar A redstone E vai colocar Aqui E vai subir E vai subir Até no ejetor Aqui Daí você coloca A alavanca E prontinho Tá feito Agora Olha aqui Como é que ficou Você vai subir Você vai Eita Desculpa Quebrei Daí você pega Abre Vem Não dá pra fechar Como vocês viram Daí você Vai fazendo Calavanca E você vai conseguindo Atirar Foi legal Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Porque eu comecei Agora O meu canal E eu preciso Do apoio De todo mundo Que poder ver Esse vídeo Então Vão deixando o like Se inscrevam no canal E ativem os sininhos Que agora eu tô de férias E vou poder fazer Bastante vídeos Quando voltar as aulas Eu acho que eu vou tentar Fazer uns vídeos Depois da escola Eu vou chegar Tomar banho Tomar café E acho que agora ferrou Porque eu tenho fisioterapia Daí Fica ruim Daí eu faço Depois da fisioterapia Acho que algumas vezes Por semana Então Deixem o like Tudo de bom pra vocês E já tá chegando Natal Então Fico com Deus aí E bom Natal pra vocês Quando chegar lá Tchau 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 Tchau